Então, vamos abrir essa mochila aqui, search for the stash, uma água mineral, e agora, Alan's journal, journal page, the passage reads, I'm always hungry, I must always be fed, the finger touch, you'll soon turn red. Whaaaaat? Um, deck of cards, mixed nuts, oh, meu Deus, esse aqui eu adoro nuts, adoro esses. O que? Tipo, castanha né, essas coisas assim, seca. Muito bom, muito bom. Vodka, Minir of Vodka. Deixa eu chover de novo. Antirradiação, nossa cara, essa droga antirradiação é muito boa, sabe, muito útil nesse jogo. Tá beleza, valeu, muito bom esse loot. Vamos. Ouch. Ai, não dá pra fazer nada. Droga. O que é o nosso peso? 15 quilos. Vamos. Hum, vamos. Eu vou voltar lá no... Ai, caramba, onde que é? Tô confuso. Tô confuso. Como que foi só sair daqui? Ah é, por baixo né? Por aqui. Porta. Vou guardar uns itens aqui e dão... Ahn... Vodka... Vou guardar essa vodka que é quase um quilo de peso, cara. Meu Deus do céu. Vamos guardar essas, hum... É, guardar os nuts. Vou guardar ele pra comer quando... Pô, pra celebrar alguma coisa... Interessante que aconteceu no jogo. Certo. O que mais? Ahn... Vou guardar isso aqui também. Acho que vou precisar de dois pedaços. Também tem aquele negócio pra comer, né? Guardar isso aqui também. Vou comer. A próxima coisa que vou comer é isso aqui, ó. Vamos ver o que mais. Certo. Vamos vender as coisinhas de peitão também. Ahn... Vender esse aqui, esse aqui. O que mais? Tinha pegado. Não lembro. É, só esse aqui tá bom. UPD. Você ainda não tem o UPD, cara. Eu quero o UPD, por favor. Eita. Que isso? Um joint. Maconha, cara. Hum... Realmente não tem o UPD, cara. Um Band-Aid, cara. Não tem... Ahn... Não tem nada que operar a vida, né? Hum... Será que eu compro um? Deixa eu comprar um, hein? Não, não, não. Eu preciso economizar dinheiro. Não, não. Vamos comprar um, cara. É... É bom ficar um pouquinho mais seguro. Comprar um, não. Comprar um Band-Aid. Vou preparar sangramento. Vamos ver esse... Esse cara aqui tem... O UPD. O UPD, O UPD, O UPD. Vou ter que ficar olhando tudo da hora aqui, cara. Hum... Não, 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 não. Não tem nada. Então, beleza. Então, vamos... Comer alguma coisa. Mas vamos comer esse pão aqui. Delicioso, o pão delicioso. Vamos caçar... Tantos. Não sei que vai ser um pouquinho chato, mas a gente precisa de um dinheiro no começo. Esqueci até a transmissão que eu tinha pegado, cara. lembro que é de noite tem outro que a gente tem que achar um negócio brilhante então vamos explorar aquele navio ali primeiro estou com fome de novo e aí e aí cima assim o negócio que está o corpo parece não é uma pedra é uma pedra os caras os javali ali oi parece um esconderijo alguma coisa aqui olha cara tem uns negócios aqui tem um field cutter um cigarro telescópio espelho telescópio que isso valeu guardar o item acho que estamos tirando feita passo por cima acho que um pouquinho mais segura né estão os mutantes aí essa mata está gigante não vai fazer nada passo por cima acho que não dá para colar ali será não dá para colar não dá para colar nossa tem um monte de mutantes ali ele vai levar dano out não levamos dano não o cara está vindo aqui vem, 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 vem Olha tem uma carne e um óleo, flash air, acho que vale uns 400, 400 Q Então valeu a pena 10 balas são uns 300 Q né, a gente gasta 2 balas pra matar 1 Essas 2 balas feitas são uns 800 Q, ok O que é esse buraco aqui? Cara, eu to com muito paranoico Esses bichos não conseguem ser aqui não Meu Deus, esse buraco aqui cara Cara, não vou arriscar ainda não hein Não vou arriscar Eu preciso de equipamento melhor, eu não tenho nem armadura Não tem nada Não, não Ainda não cara, eu preciso de equipamento melhor Não tenho nem armadura Não tem nada A armadura é importante, oxe, para pro trovão, meu Deus do Céu. Só me lembro. Tem alguma cura aqui, ó. Cadê ele? Lembro de ser um negócio assim, tipo, do lado, sabe? Eles removeram, quase caiu. Eles removeram aqui. Ah, não, tá deu. Tem uma... Água com gás. Tiroteio ali. Uma outra ideia também, seria a gente voltar naquele lugar do zumbi. E... Jesus do Céu. Vocês estão atirando. Essa é uma mutante. Vou descer aqui. Vamos dar umas olhadas ali. Pode te ajudar, pelo menos. Ajudar os nossos amigos Stalkers. Mutear os corpos também. Battle Decade. Ah, não tem outro corpo ali. É. Vou pegar aqui o corpo ali também. Ah, destruído. Battle Decade. Olha, tá tudo... Tudo podre. Tudo podre, cara. Que isso? Tem um Flash ali. Eles mataram o Flash. Caçaram. Caçaram a mutante. Fugindo. Vamos ver o que eles estavam atirando. Tanto vilarejo. Cadê os Stalkers? E aí, cara? Ei, 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 ei. Ei. Fica quieto aí. Cara, pensei que ele ia atirar em mim. E aí? Tudo bem. Você é o dono? Você não é o dono, oh. Quem que é o dono? Isso aqui é o dono? Não, o dono é esse aqui? Ei, bro. Sim, ei, cara. Então me desce. Ah, caixa de helicóptero. Ei, 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 ei. Oh, louco. Ele ainda me deu uma missão ainda. Que isso? Get out from Noah. Noah? Vocês estão com medo, cara. Add boy, add boy. Add boy. Bullshit. Chorteio, meu Deus do céu. Não tô vendo nada não, mano. Os cachorro ali, ó. Os javali. Vamos caçar ali. Tem um negócio ali que tá morto. Bom, tem uns corpos ali, né? Quero saber no que que eles atiraram. Eles não estavam atirando em alguma coisa? Quero lutear os corpos. Vamos. Ixi. Vamos à internação. Iiii... Temos travado aqui. Cê tá mirando, cara. Cê tá mirando, cara? Cê tá mirando naquela direção? Tem o que ali? Tem nada ali. Cê tá mirando ninho. Cê tá mirando. Cê tá mirando. Pelo amor. Cê tá mirando. Ah, não morreu, corre, corre, oh shit, oh meu deus do céu, quase levamos dano, olha essas patas mano, cara, com certeza ele iria me matar, olha tem uma pele e carne, olha essa cara feia, meu deus do céu. Esse cara atirando ali, meu deus filhos de mutante, vamos logo lutear esse bicho aqui, ele tá vindo uma direção aqui mano, poxa, esse cara tava metendo bala, esse cachorro ali, ai, um monte de corpo aqui. Ixi, tem um cara ali, não sei que tinha um cara, ah, tudo badly decayed, é, tudo badly decayed, são todos podres, toma cuidado cara. Tá atirando ali, vamos lá, atacar nos close range, close range. Oh, boa trout, boa leg, give me loot, give me loot, cover me, I'm looting. Eu tava luteado, viu, vem aqui, vem, vem, doce, tô te vendo. Muito obrigado, senhor Flash, me dê sua carne. Esse barulho, meu deus do céu. Cara, só nos, moda salt. Só nos, olha o cara. Um javali vindo ali, vai atirar nele. Moda javali, olha. Oxi, oxi. Oh, meu deus do céu. Tinha um bicho cara, bem atrás da gente. Bala ali. Só que ela dá um bicho ali. Mais um choque. Cara, a gente, acho que a gente já luteou bastante coisa já. Cuidado aqui, mano. Escondendo os matinhos. O que você tá atirando? Ixi, acho que é bandido ali, hein. Carne de cachorro. O que esse cachorro fez? Caramba. Meu deus do céu. Olha. O que é isso? Cadê? Tinha um, não tinha um porco por aqui. Isso aqui eu já lutei, né. Olha. Aquele ali também, eu acho. Tem um corpo por aqui. Cadê? Ali, ó. Puxa. Boar lag. Tem um cachorro ali também. Oh, trovão. Para de me dar susto, trovão. Mais nada aqui. Subir nessa árvore. Não, acho que não tem mais nada. Até que a gente hoje já luteou bastante coisa, tá? A gente quase não gastou a munição. Então vai dar pra faturar pelo menos alguns mils. Alguns mils de dinheiro de roupa. Essas barcas aqui. Esse lugar aqui é tipo um lago, né. Ficou sem água nenhuma. Muito estranho. Tem que tomar cuidado. Tem... Os Bloodsuckers, eles gostam de andar em seus lugares, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Os Bloodsuckers não são brincadeira. Tô ficando escuro, cara. Que horas são? Faz... Faz... Quase seis horas. Tô ficando de noite já. Já dá pra gente fazer a missão lá. Tô ficando escuro aqui. Tô vendo nada. Ok. Ah, os Stalkers. E aí, cara? Vamos guardar... Vamos guardar a pistola. Ficando de noite, cara. Melhor não arriscar, hein. Vou voltar pro... Pra base. Os caras ali voltando pra base também. Tão espertos. Cara, aqui do lugar ali tá sendo perigoso. E aí? Tô voltando pra base. Passe junto com vocês. Tô bem cara, vou guardar minha arma. Tô vendo cara, vou guardar minha arma. Oh, você está aqui. Go talk to em mim. Howdy ho. Howdy ho. Com Stalkers. Com Bado de a cage. Ah, tem nada aqui Olha o tempo que tá limpando Olha os urubus, mano Os corvos Só esperando Mortes Acontecerem nessa zona Esse lugar desesperado Tentar matar mais alguns mutantes Pra voltar pra base Tem uns mutantes ali naquele lugar Tem vocês mutantes Toma muito cuidado Tem um boar ali Javali Por cima Não dá pra ver direito Tem um buraco Tem que tá limpando Tem um lugar brilhante ali O boar, cadê o boar? Javali Venha Javali Cadê você Javali Fugiu Vamos voltar Vou vender os itens Que eu consegui loot Não Javali fugiu Vamos voltar Vamos voltar pra base Essa foi a nossa Primeira aventura Nossa primeira caça Tchau Tchau